O que nunca pode faltar numa festa é a música. Temos aqui um espaço tão apresível que temos que aproveitar ao máximo e assim também é uma forma de conhecermos outras pessoas que, noutro contexto, não seria possível. Acho ótima, dá-nos a possibilidade de mostrar realmente o que é o Grupo AGE. É incrível como todos podem ver e estou muito feliz. Esta festa é uau! É claro que sim! Música 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 Música